E agora? Será que o amor mente ou será que são mentiras de amor? O que significa o nome dessa música, a música número 5 do álbum Bon Jovi de 1984? E agora? O amor mente ou mentiras de amor? Então, cola aqui no vídeo que até o veneno desse vídeo você vai saber o que significa o nome dessa música e claro, vai aprender muita coisa em inglês, coisas novas que eu não coloquei nos outros vídeos que eu vou comentar hoje, então cola aqui até o final que com certeza o teu inglês vai dar aquela bombada. Fala galera, maravilha, professor Viventura aqui, mais um vídeo, vamos lá, a quinta música do álbum Bon Jovi e aqui nós temos a número 5, Love Lies. Então, antes da gente começar a trabalhar, de começar a trazer conteúdo pra vocês, vai lá. Se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreve. Se você por acaso não deixou o like ainda, pode deixar que eu tenho certeza que você vai curtir o vídeo. E claro, clica no sininho pra receber as notificações e sempre que tiver um vídeo novo, você tá sabendo na hora. Bora lá galera, vamos trabalhar mais essa música do Bon Jovi. Let's get started! Então vamos lá, turma, vocês estão acostumados aqui, eu coloco em vermelho essas expressões novas, essas coisas novas, só que tem algo aqui diferente, você tá vindo lá em cima, olha, aquela patinha amarela, o que será que é aquilo? Vamos entender o que é aquilo. Então, bora lá. Mas ele não fala aquele I que tá em amarelo. Exatamente, ele não fala. Galera, é assim, em inglês você sempre tem que ter o sujeito. Por quê? Os verbos, eles não conjugam normalmente, tá? É diferente a conjugação. Agora, no passado, ele não tem conjugação, é uma só pra todo mundo. Então, quando você não coloca o sujeito, você não sabe quem performou a ação, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. I never thought. Se eu disser assim pra você. Pensei. Quem pensou? Eu. Como é que você sabe que é eu se eu só falei pensei? Ah, porque pensei é eu. Legal. E se eu falar assim? Pensou. Ah, pode ser você ou pode ser ele. Pode ser ela. Mas só pode ser esses três. Legal. Então, a gente pega pelo contexto. Pensaram. Pensaram. Eles pensaram, né? Só cabe eles. Não posso dizer eu pensaram. Nós pensaram. Não cabe. É só eles pensaram. Pois é, em português, qual conjugação do verbo tem isso? Em inglês, não existe essa possibilidade. Então, você precisa, você deve colocar o sujeito ali pra saber quem que tá falando. Em músicas, muitas vezes, assim, muitas vezes, isso não vai aparecer. Por quê? Tem uma frase, você sabe de quem a música tá falando. Então, na segunda, ele não precisa repetir. Não é que não precisa. Gramaticalmente, precisaria. Porém, fica ali implícito na música de quem que tá falando. E esse é o caso, ó. I was lost. Then I found you. I never thought it would be this way. I showed you my heart. Tá joia? Então, aquele I, ele estaria ali. Notem. Na música, ele não está. Ele não é pronunciado na. Nem aquela coisa assim de... Ah, não. Ele não está cantado na música, beleza? Mas, gramaticalmente, ele deveria estar ali. Vamos lá, então. Like a thief in the night, you stole it away. E que a gente tem as duas primeiras da música de hoje. Vou passar um pouquinho. Lembrando, né, pra quem chegou de paraquedas nessa música e não tá entendendo porque que ele não explicou o que significa ali e tal. Galera, o foco dessas aulas não são traduzir as músicas pra vocês. São simplesmente pegar aqueles pontos mais complicados que talvez você tivesse dificuldade de encontrar na internet e esses pontos, sim, explicar pra você. Pra quê? Pra quando você pegar a música, fica simples. Você fala assim, ah, não, isso aí que eu já sei. O Rui já ensinou. Então, com essas coisinhas que eu tô te ensinando aqui, se você pegar pra traduzir a música, você vai entender o que significa. Rui, por que você tá gravando esses vídeos? Porque se você depender das traduções de internet, você vai ficar mais perdido que segue o tiro a peito. Vamos lá. A gente sempre que estuda inglês aprende que, na verdade, você fala at night e não in the night. Mas tem uma diferença aí. Quando você fala at night, é aquele período à noite antes de dormir. Por exemplo, I like to work at night. Eu gosto de trabalhar à noite. I like to watch TV at night. Eu gosto de assistir televisão à noite. Se eu falar in the night, é dentro da noite, no momento de todo mundo estar dormindo. É lá dentro da noite. Então, like a thief in the night, como um ladrão dentro da noite. E o stole it away. Galera, o verbo to steal é roubar. O away é pra longe, pra fora. Então, quando você fala to steal away, é roubar e levar embora. Então, stole it away. Esse it está se referindo à frase de cima, a essa palavrinha aqui. Algumas que meu dedo chega, desapareceu antes. Heart. Heart é coração. Então, como um ladrão, no meio da noite, você roubou o meu coração. Stole it away. Certo? Bora lá. Now you're gone. The pain goes on. Esse you're gone, ele tem dois significados básicos, tá? Ele, ele, são dois significados. É difícil dizer dois significados, porque a ideia vai ser a mesma. Uma é só um pouco mais intensa do que a outra. Vamos entender isso aí. Eu te digo assim, ó. Você chega pra mim e pergunta. Rui, cadê o teu amigo? Lá, sei lá, o John. Oh, he was here, but he's gone. Ele tava aqui, mas ele já foi. Ele saiu. Agora, mesma situação. Rui, cadê o teu amigo, John? Oh, he's gone. Esse he's gone, ele se foi. Mas pode significar, se foi, de saiu, foi embora, né? Não tá mais aqui. Ou ele pode significar de saiu, foi embora, não tá mais aqui no plano terreno. Ele pacotou. Tá? Então, he's gone, ele se foi. Vivo ou morto, mas he's gone, ele se foi. Vamos lá. Aí, ó. The pain goes on. Poxa, o go é ir, o on é sobre. On não é sobre. Se você acompanha minhas aulas, você já sabe o que significa. On não é sobre. Peraí, então, mas se fosse sobre, goes on, vai pra cima? Não tem nada a ver, galera. O expressão, tá? O verbo to go on é continuar, perdurar, seguir adiante. Tá, jóia? Turma, eu tô deixando aqui do lado as coisas que eu tô explicando. Então, fica à vontade. Se você quiser e eu acho super legal, anota isso aqui. Isso vai te ajudar nas tuas próximas traduções, no desenvolvimento do teu inglês. Tá bom? Bora lá. Vamos pra próxima agora, que é... O refrão. Love lies. Ah, calma lá. Just a moment. Eu vi essas duas frases e esqueci de comentar as duas últimas. Você vai entender tranquila essa última frase, quando for todos os dias, essas duas últimas frases, tá? Agora, pra explicar essa aqui, love lies, eu preciso explicar pra você isso aqui, ó. Aquele, esse whispering aqui é suspirando. Whispering to me, suspirando para mim. Então, ele ainda escuta ela suspirando para ele. E agora, ela suspira o amor-mente ou ela suspira mentiras de amor? Galera, a bem da verdade. A bem da verdade é que assim, não tem como saber exatamente se ele quer dizer mentiras de amor ou o amor-mente. Porque no final de história, a ideia é a mesma. A ideia é exatamente a mesma. E nesse ponto, quando você começa a traduzir músicas, entender que você precisa, não é só traduzir, mas é entender a música. Não é o caso dessa, é uma coisa simples, afinal, as duas expressões significam a mesma coisa. Mas, às vezes, você vai ter que buscar o mesmo cogumelo que o cara fez o chaco e escreveu a música e tomar aquele mesmo cogumelo pra ter a mesma pira dele pra entender o que ele disse. Não é o caso aqui, que é uma coisa simples e os dois têm o mesmo significado. Mas, quando a gente for interpretar músicas, muitas vezes, a gente vai chegar num ponto que, pra você saber o que tem a música, você tem que saber o que tava acontecendo na época, no mundo, naquele momento. Você tem que saber o que tava passando pela cabeça do cara e várias outras coisas, tá? Então, love lies, tá certo se você traduzir como o amor-mente. Por quê? Esse love é it. E aquele verbo com s, porque ele tá conjugado, tá? Eu digo, I lie, eu minto. You lie, você mente. He lies, ele mente. She lies, ela mente. It, o amor, lies, ele mente, tá? Porém, o love lies, pra mim, soa melhor mentiras de amor. De novo, os dois têm a mesma ideia. Bora lá. You're just a victim of the headlines. Galera, headline é manchete, tá? Se você for tentar desmembrar a palavra, você vai ver que headline, linha de cabeça, né? Que nada mais é do que a manchete, aquela coisa que fica assim, grande lá no jornal. Headlines, tá? You're running on into a cold night. E nesse running on into, é super interessante a colocação aqui, porque... Ah, é fácil de traduzir? Mais ou menos. É mais fácil você entender. Olha só. Aqui do lado você tem três runs. Você tem run on, run into, run on into. Rui que é dono significa uma coisa? Calma. Mais ou menos. Vamos entender o coroa? Quando você fala to run, é correr. Se você falar to run on, é andar com. Como assim andar com? Por exemplo, eu te digo assim, ó. Meu carro é a gasolina. Então eu vou dizer, my car runs on alcohol, on gasoline. Agora, se meu carro é álcool. My car runs on alcohol. Então é funcionar com, esse to run on. Então não faz sentido nenhum nessa frase. Não. É só pra você entender. Agora tem um detalhe. Se você chegou nesse run on, ficou confuso, né? Então, você é movido lá pra dentro? Não. O que acontece, gente, é que aqui, ó. O run into tem dois significados específicos, tá? Quando você se depara com algo ou quando você se choca contra algo. Por exemplo. I was riding my bike and I ran into the bus. Eu bati no ônibus. Eu me choquei, colidi. Agora, se eu disser assim, you know, I was walking last night and suddenly I ran into my old friend. Eu dei de cara, não me bati, mas dei de cara, encontrei com meu velho amigo. Então, nessa frase, quando ele coloca, I'm running on into. É justamente pra aquele on, da ideia de continuidade do goes on aqui. Lembra que eu queria me explicar? Go on, de continuar. E aqui eu tenho o running on. Ou seja, continua correndo. Agora sim, esse into é para dentro dele. Então, essa frase, you're running on into a cold night, você está correndo pra dentro de uma noite fria. Esse é o significado verdadeiro dessa frase, tá? Então, cuidado pra não cair no run on, on or run into. Essas três palavras estão juntas exatamente pra mostrar que não é nem A nem B, é o C. É o run on into. Você continua correndo para dentro de uma noite fria, ok? Vamos lá, próxima. All alone you call it survival. Esse all alone é completamente sozinho, tá? Tem uma música do Celine Dion que ela fala, all by myself, que é a mesma ideia. A questão do by myself é o que o by self, você tem um pra cada pessoa. Eu te digo assim, I like to work alone. Perfeito. She likes to work alone. Agora, eles. They like to work alone. O alone mata pra todo mundo. Só que o by self é específico. Eu digo, I like to work by myself, sozinho. She likes to work by herself. They like to work by themselves. Então, o alone, sozinho, all alone, completamente sozinho, tá? You call it survival. Galera, essas partes se traduzem fácil. He lost that love to a stranger's line. Então, vamos lá, turma. Esse he lost at. Esse at é o em. Ele perdeu em amor. Não. He lost at é quando você perde em alguma coisa. Por exemplo, I lost at this game. Eu perdi nesse jogo. No caso aqui, no amor, quando fala he lost at love, ele perdeu no amor. To a stranger's lines. Aqui a gente tem um erro gramatical. De novo, licença poética. Estamos falando de música, galera. Então, aqui, por quê? Aqui seria, he lost at love to a stranger's line. Ou então, to some stranger's lines. Eu terei que colocar no plural também. Mas tá tranquilo, super aceito. Não é um erro crasso, horrível, não. Mas esse lines aqui, tá como frases no sentido de escritos. Uma frase de um poema, uma frase de uma música. Isso aqui, por exemplo, a bunch of lines. Então, são um bocado de escritos. Então, ele perdeu no amor para os versos de um estranho. Ou seja, alguém levou a mulher do cara com umas palavrinhas bonitas. A ideia é exatamente essa. Conta a história de um cara que perdeu o amor da vida dele para o estranho. Vamos lá. Walking the streets, searching with vengeance. Gente, vengeance é vingança. O search, vocês vão encontrar. Mas o search talvez dê uma doida na cabeça. O search é buscar, procurar. Então, procurando com vingança, sim. Procurando com ódio, indo atrás com raiva. Essa é a ideia. Searching with vengeance. Tá? Então, é procurando com a ideia de se vingar. For a face that he dreams of night after night. Esse to dream of é o sonhar com. Diferente do to dream about, que se eu não me engano, eu expliquei na última música. Tenho quase certeza que eu expliquei. Mas, em todo caso, para não sobrar dúvida, vamos lá. To dream of é quando você vai lá e sonha com alguém. To dream about também é o sonhar com alguém. Mas, por exemplo, you know what? Last night, I dreamed about you. Eu tive o sonho e você estava no sonho. Agora, I dream of you. Eu sonho com você no sentido de você é um desejo meu. I dream of becoming a millionaire. Eu sonho em tornar-me um milionário. Não é que eu dormi e sonhei. É que faz parte do meu sonho. Beleza? Então, vamos lá. O rosto com que ele sonha, night after night. Time goes on. De novo, a gente tem o go on, que eu expliquei lá atrás. É segue, vai, flui. Ou seja, o tempo passa. Esse é o time goes on. All signs of life stolen. Simple dreams were all broken. Gente, nessa frase aqui, ó. Simple dreams were all broken. Sonhos simples foram todos quebrados, tá? Foram todos quebrados. Isso aqui é a voz passiva. Best of times became desperation. How many tears must you cry to survive? Tá tranquilo, você vai traduzir essa com facilidade. E depois, volta o refrão duas vezes. E aí a gente vai pra última estrofe dessa música. Olha só. They met late one night in the city. Both men knew only one would stay. Aqui, a gente entra num ponto super importante. Lembra que eu falei lá atrás que às vezes palavras que deveriam estar ali não estão? Ó, nessa frase aqui, na terceira frase, ó. He scratched a picture. Esse he não é dito. Mesma coisa aqui lá atrás, tá? Só fala. Scratched a picture. Scratched. Ah não, nesse aqui ele fala. He scratched. Fala. Se você prestar atenção, você vai ver que não é só scratched. He scratched a picture. Aqui, novamente. Agora, o interessante é. Se você pegar o encarte do CD, esse he não está lá. E se você pegar o encarte do CD, nessa frase aqui, ó. Lá em cima, com o could, a frase no encarte do CD está assim, ó. Both men knew only one would stay. Would stay. E o interessante é que você vai na internet e todas as letras estão would stay. Só que se você tiver um ouvido afiado, você ouvir a música com clareza, assim, cuidado, você vai ver que a frase ele fala assim, ó. Both men knew only one could stay. Ele fala could. Rui. E qual a diferença da prática do good e do could? Nessa frase, quase nenhuma, tá? Eu vou traduzir essa frase pra você entender. Ambos os homens sabiam que somente um ficaria, né? Restaria. Ou um poderia ficar. A ideia é a mesma, tá? Mas só pra você entender que nem sempre que tá escrito uma letra é o que tá sendo cantado. Por isso que às vezes você tá ouvindo uma música e fala assim, mas não tô entendendo, não tô conseguindo acompanhar. Muitas vezes acontece isso, galera, tá? Quem é músico sabe. Às vezes você compõe uma música, vai, e na hora de gravar, poxa, essa palavra soou melhor. Exatamente o que acontece nessa música aqui. Ele fala could stay, e não would, tá? He scratched the picture of a heart on a bullet. Vamos lá. Esse scratch, esse aqui eu vou explicar também. Esse scratch é arranhar, tá? Então quando ele tem scratch the picture of a heart, ele, sabe, rabiscou o desenho de um coração numa bala. Esse bullet é bala no sentido de munição, tá? And took his life away. O to take away também é levar, tomar, tirar, tá? Então quando eu falo took his life away, é tirou a sua vida. E aqui a gente cai em outro problema. Então você entendeu que, na história da música, é um cara que perdeu a mulher pra um estranho. E ele saiu buscando o cara com sangue no olho na rua. Aí, eles se encontraram, essa estrofe aqui, eles se encontraram à noite na cidade. Ambos sabiam que somente um poderia ficar. Ele riscou um coração numa bala e tirou a sua vida. Galera, assim como no português, como você tem uma situação dessa, Ok, quem tirou a vida de quem? Ou será que uma pessoa tirou a própria vida? Aqui é uma situação que você não tem como saber. Aqui entra a história do cogumelo, né? Tem que achar o cogumelo que ele usou quando escreveu essa. Porque a frase, ele desenhou, né, rabiscou um coração numa bala e tirou sua vida, Provavelmente é o cara que tinha mulher, colocou um coração na bala e tirou a vida do outro. Porque os dois se encontraram, ia dar PT. E agora, mas será que talvez ele não estava tão aguado, abandonado, Encontrou o cara com a mulher e se matou? E aí fica a dúvida, porque na primeira frase, ó They met late one night in the city Não diz se os dois caras se encontraram ou se os três se encontraram. O cara da música, a mulher e o estranho com a mulher. Então se você entender que os três se encontraram, Faz sentido as últimas duas frases, como O cara da música colocou um coração na bala e tirou a própria vida. Se você pensar que quem se encontrou foram só os dois caras, Aí você fica naquela, né? Provavelmente um tirou a vida do outro. E essa é a música Love Lies. Mentiras de amor, ou será que é o amor mente? Pra mim faz mais sentido mentiras de amor, tá? Galera, depois ele vai repetir três vezes aqui o refrão, né? E acaba a música. Essa é uma música que também não tem clipe, tá? Mas tá aqui. Tá aqui do lado então o link pra você ir aqui na descrição do vídeo. Tá o link pra você ir lá no site do Bondi Ovi. Curtir o som, que vale muito a pena. Eu sou fãzaco dessas músicas antigas, principalmente do Bondi Ovi. E se você também é fã do Bondi Ovi, você com certeza tá curtindo esses vídeos aqui. Agora, deixa nos teus comentários... Deixa nos meus... Nos teus comentários foi ótimo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Escreve aqui pra mim o que mais você quer ver nesses vídeos aqui que eu vou trazer pra você. Então vai lá. Se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreve. Deixa aquele joinha se você curtiu. Se conseguiu aprender, tomou nota, anotou verbos novos aí pro teu inglês. Clica no sininho pra... Sininho daqui. Pra receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. É isso aí, galera. Valeu mais uma vez. Espero você na próxima aula. Tchau. Tchau.